Meu amigo da Jovem Pan, tá aí o Corinthians sendo Corinthians, né? Esse time que nunca está derrotado, nunca está fora da briga. Um Corinthians que teve uma semana difícil depois de perder pro Palmeiras em casa, mas teve forças pra, em um minuto, mudar toda a história de vantagem do Palmeiras, levar o jogo pros pênaltis e nos pênaltis ganhar mais um título paulista. É um time inferior ao adversário, com um elenco inferior, mas que teve determinação e que mostrou realmente que tem um padrão de jogo bem definido e que, embora não seja algo bonito de se ver, é algo competitivo. Parabéns ao Corinthians e ao Palmeiras também, que foi um digno adversário.